Salve, salve, semináticos! Beleza? Bom, rapaziada, capítulo 7 aqui da nossa saga com o Locker Intense saindo da terceira divisão da Bélgica rumo aí ao topo mundial. Tá difícil, a gente ainda não conseguiu ganhar nenhum campeonato europeu, a gente só pegou pedreira na Champions League, tá? Mas a gente tá aí com um vice-campeonato na antepenúltima edição, tá? Bom, rapaziada, é o seguinte, antes de continuar não esquece de se inscrever, clicar no sininho para receber notificações, tá? Deixar o seu like, que é uma forma de você me incentivar a continuar produzindo conteúdos, tá? E também, se você quer adquirir camisetas de time de futebol, seja ela retrô ou atual, você pode tá aí comprando com o Jorginho Carreira, da JCDS Sports. Então, esses segundos aqui é um oferecimento para esse meu grande amigo aí, Jorginho Carreira. E você que é seguidor e também é inscrito aqui no canal, você tem direito a um cupom de desconto, beleza? Vamos lá, rapaziada, é o seguinte, ó. Só para recapitular, então. Primeira temporada, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oitava temporada à frente do Locker Intense. Bom, a gente já mudou o patamar do time, que começou como semiprofissional e agora é profissional. A gente tá com a Finanças Rico, conseguimos fazer uma boa gestão durante essas oito temporadas e aí a gente subiu a capacidade, se não me engano, começa com oito mil, nove mil, já tá batendo aí próximo dos quinze mil, tá? A gente já atingiu o máximo, o pico máximo aqui de investimento, né, interno e atualmente eu tô com esse time. Bom, no final do vídeo eu mostro algumas figurinhas carimbadas, mas a gente agora vai pegar aqui a Juventus nas quartas de final da UEFA Champions League. Então, eu separei dessa vez os últimos aí dez, quinze jovens pra vocês estarem acompanhando, tá bom? Vamos lá, então. Todo mundo ok? Esse aqui vai ser o meu time titular mesmo. Vamos pra cima da Juventus. Vamos jogar aqui na muito lenta. A Juventus vai na 4-3-3. Mentalidade normal e eu vou também respeitar a Juventus na mentalidade normal. Tô a carneiro. 1x0, meu lateral e meu ala esquerdo. Trouxe algumas figurinhas aí carimbadas, né, algumas boas contratações nessa temporada, mas alguns em fim de carreira. É o caso de Frank De Jong, 33 anos. Vitinha também já tá aí, beirando os 30. Mais um golzinho. Bom, beleza. Bom, jogo muito truncado, né, como sempre, pegar um time italiano, pode esperar aí uma defesa muito consistente, né. Até cultural isso, eu vejo grande parte dos treinadores italianos. Antônio Conte com uma linha de três zagueiros. Gasperini, três zagueiros, dois volantes. Você pega aí agora Simone Inzaghi, né, que tá na Inter de Milão atual. Cara, também uma defesa muito consistente. Eu vou poupar aqui com os jogadores. Você vê, então, aí a cultura italiana, né, de ter uma defesa forte. Rapaziada, o Belga e a Copa Belga, eu vou passar um pouco mais rápido, porque a gente já tá aí, 28 jogos invicto. Já tá aí quase 30 pontos na frente. Então, a gente aqui já carimbou, a gente já renovou o título. A nossa prioridade aqui é o EFA Champions League, tá bom? Pênalti a mais um, Iago Noa, 5x0, ó. Inclusive, a gente acabou de ser campeão, né, de forma antecipada. Eu vou botar aqui, ó, eu vou até tirar minha zaga titular. Vou botar aqui Belo Oceano, vou botar aqui Obacar Câmara, Militão. Vou deixar o Nobby aqui. Vamos pegar o Clube Bruges aí na... Alguma eliminatória da Copa da Bélgica. Bom, é semifinal. Jogo de ida na semifinal contra o Clube Rouge. É um dos clubes tradicionais aí da Bélgica, né? Clube Rouge. Tô aqui com a figurinha carimbadíssima. La Riyar, Sayad, Manesh. Sempre presente aí em alguns saves. Desde a... Desde a minha produção aí de conteúdos, né? Baita jogador. A gente tá melhor em campo. Mas o goleiro deles tá pegando até a sombra. O goleiro do Clube Rouge pegando até a sombra. Iago Noal. Cara, eu trouxe esse Iago Noal porque tava sem contrato, atributos ok. Mas tá me surpreendendo, viu? Ó, Vertiar, hein? É. Bom resultado fora de casa. Acho que a gente vai... Tem tudo aí pra passar pra final e pegar o Cercle Bruges. Que é outro time tradicional aí da região da Bélgica. Bom, você que tá acompanhando há um pouco mais de tempo aqui já a saga, né? Que tá chegando aqui agora. Sabe que eu escolho assim de forma aleatória, né? Inclusive, talvez os próximos saves sejam no Brasil novamente. Onde eu vou lançar a tática do Dorival Júnior. Dorival Júnior. Pegar o Genk aqui. Vamos lá. Defensiva. Fora de casa. Sem dor de cabeça. Com 30 a gente vai pra normal. Vertiarinho 1x0. Bom, Iago Noal sai Admanesh. Toca Carneiro, Mike Ucurella. Gabiano. Vertiarinho vai entrar o The White. Nils, The White King. O atacante sul-coreano vindo do Feyenoord. Começa sem contrato. Próximo jogo contra a Juventus. A gente vai dar uma poupada aqui. Minha zaga. Toca Carneiro, Flimpong, Matazzo não. Aqui vai entrar o De Jong. De Jong. Vamos lá aqui. Nobi. Kaique joga? Joga. E Eder Militão. Que eu trouxe aí pra... Completar. Bom, é isso. Vamos lá. A gente vai na maciota com a Juventus. A Juventus acho que vai vir pro jogo da vida. Sem nada a perder. Perdeu de 1x0 em casa, mas... Eu acredito aí numa Juventus forte fora de casa. Então, a gente não vai entrar num ritmo muito frenético. Até porque a gente tem já... A vontade. Começar numa mentalidade normal. Analisando ali algumas características do jogo. Pra ver... Se eu mantenho ou se eu mudo. Pra definir esse jogo. Vamos lá. A Biceola já meteu 3x0 na Valência. A Leverkusen 1x1 em casa. E o PSG 4x1 Clube Brugge. Cara, muito me admiro. O Clube Brugge tá aqui nessa... Tá jogando, né? As quartas de final. Aí que tá de volta. Columno 100%. Juventus vem na 4x3. 4x3 sempre uma tática... Né? Esse desenho aqui sempre uma tática a ser respeitada. Vamos lá. Pitinha faz 1x0, hein? Jeremy Frimpong. 2x0. Locker Intense. Nada decidido. Jogo só termina na pito final. Destaque pra Vertiaren. Tirando 10 já aqui de classe de nota. Caramba, mano. Iago Noal sai. Larriar sai de Maneschi. Na condição, toca a Arneira. Entra Marco Curela. Um pouco mais defensivo. Vamos segurar a bola com todos os jogadores. Acima dos zagueiros. Luiz Guilherme faz 2x1. Sai a de Maneschi agora. Acho que definiu. Defensiva. Agora a gente já pode botar aqui numa média. Vitória Maíscala contra Juventus. Cara, olha que jogaço que foi Valência e Barcelona, velho. Araújo salvou eles aos 90 minutos. Uma vez foi isso mesmo? Na verdade foi o Sec que deu uma esperança pro Valência, mas Valência quase arrancou essa classificação do Barcelona. Jogão de bola. Bom, conseguimos a classificação então pra semifinal da Champions League. Já estamos entre os quatro, então, mais uma vez. Também já praticamente na... Existe a possibilidade da gente conseguir a Tríplice-Coroa. A gente vai pegar o Barcelona, primeiro jogo fora de casa. Eu, particularmente, prefiro o primeiro jogo fora de casa. Então, vamos ver como é que o Belenco vai se comportar. Tudo com gols dos jogadores experientes, rodados. Caso aí do Éder Militão. Caso aí do Franky de Jong. Tem a possibilidade de rolar uma lei do Waze ainda. Então, vamos lá. Alguns jogadores vão jogar essa partida. Saia de Maneche. Aqui, Bobakar Kampra e Ivanilson. Vou pegar aí o... Karen, Saia de Maneche. Diago Nual. Tinha saia, entra Nils, The Wide. Fim de jogo. A gente continua passando o trator aqui no Campeonato Belenco. Tinha saia, entra Nils, The Wide. Os caras bateu 27 jogos sem ganhar, velho. Que isso. Guinness Book de derrota aí. Urgente. Urgente. 4 dias, daqui 7 a gente pega o Barça. Só botar aqui o pessoal, o grupo intensivo de novo. Todo mundo muito descansado. Bom, vamos lá, então. Sequência aqui do Campeonato Belenco. Saia de Maneche. Fim Pong, Saia de Maneche. Bom, só ficar de olho no Toa Carneiro. Perdi um baita jogador aqui, hein? De Jong tá fora do primeiro jogo. Eu vou sem Matazo também, cara. Bobacar Câmara que vai jogar. Mas que vacilo que eu dei, velho. Devia ter colocado ele pra dar uma descansada. Pegar o Barcelona fora de casa sem De Jong. De Jong. São difíceis aí. Já começou a... A gente já começa com pontos a menos pela má gestão dos jogadores. Também tem a volta de Militão, né? Vamos ver. Vamos lá, hein? Jogo interessante pra ser jogado. A gente vai... Entrar forte aqui, hein? Sem dó. Cara, eu tô impressionado com esse jogador aqui de... Zagueiro, velho. Inclusive, ele vai sair jogando. Aliás, dá pro Kaique. Cara, o Matazo. Vou botar aqui. Bem Belé. Um Nai vencedor. E aí volta o Kim. Diago Noah. Saiyaj Maneche é melhor. E o Nilson passa aqui o bastão pro Diago Noah. É isso. Finalizamos aqui as alterações. Cara, o Barcelona vem na 4-3-3, né? A famosa 4-3-3. A gente vai na normal. Jogarão muito lenta. Franco Frias. Matias Solé. Ansufati, que é perigoso. Chaves Saemus. Gavi. Vichodegarde. E Ascensio. Meu Deus. Ascensio na... É outro Ascensio isso aqui. Arnal Tenas. Velho, é o seguinte, velho. Esse Arnal Tenas tá com uma cara de frangueiro. Vou começar aqui um pouco diferente, velho. O Kim vai marcar o goleiro. O central. Eu vou botar uns caras pra chutar de longe. Aqui, ó. Saiyaj Maneche chuta. Inchuta. Vertiaren chuta. Vitinha chuta. Obacar não chuta. Frimpong não chuta. Carneiro não chuta. Vamos lá. Solé. 1x0 Barcelona. Saiyaj Maneche empate, hein? Frimpong vira. Vitinha faz mais... Hum. Baita resultado, hein? E vai entrar o curto lá, velho. Então, botei fé no meu goleiro. Botei curto lá. Que é estar acostumado com jogos grandes. Joaquim faz 4x1 pra cima do Barcelona. Fora de casa. Que resultado surpreendente. Vou melhorar essa defesa aqui agora, velho. Peraí. O carneiro só entra a cucurela. A gente vai segurar esse jogo aqui. Pra baixo. Curto lá, não. É... E vamos jogar na defensiva. Já tá. Resultado. Hora da curva pra mim. Saiyaj Maneche ainda termina... Atuação monstruosa, cara. Chegou atrasado. Aqui comigo não tem... Velho, tô surpreso com o resultado... Em cima do Barcelona. Não esperava um jogo desse. Inclusive, porra, 5x1 de virada, velho. Lá no Camp Nou. No Spotify Camp Nou. De fato aí, surpresa. Bom, vamos lá. Então, cumprindo a tabela aqui no Campeonato Belga. Cara, a gente tem tudo pra terminar... É... Primeiro colocado, né? E de forma invicta. Ó, Flimpong 1x0. Toca Carneiro. In, Toca Carneiro. Ó, 70 minutos, eu não vou dar pra poupar. Toca Carneiro, Marque, Cucurela. Flimpong, Fabiano. Kaique. Cara, queria ver... Último jogo. Como foi a classificação média dos zagueiros. Pera aí. Barcelona. Cara, olha isso. Esse cara não tem desarme interessante. Mas, velho. Ele tá com 5.1 desarmes por jogo, velho. E... Pô, Vitinha melhor em campo. O Etiarini ainda deixou duas assistências. Ó, Carneiro se aproximando de 20 assistências. Meu lateral esquerdo, 35 anos. Machado. É, velho. Tô... Impressionado com a consistência defensiva dessa temporada. Claro que... As contratações específicas por posição. Fizeram total diferença. É... Pra esses jogos, né? Cara, bateu um recorde de... Jogos... De torcedores em casa, olha. 14.440. É, o Locker Intense fazendo história aqui na Bélgica. E... Velho, eu vou até ver aqui qual que é a cidade que pertence a esse time. Porque eu até esqueci, velho. Nem sei se eles têm a... A história... É... A cidade de Lockerin. Eu acho que não. Vamos ver aqui. Lockerin. Que massa, velho. Pô, me amarro nessas... Nessas coisas, velho. Vamos lá. Pegar o Barcelona. Máximo respeito contra eles. Eles vão vir pra cima. Eu vou no normal. Vou pegar um pouquinho mais rápido na lenta. Ó, Gavi... Eu acho que ele terminou de enterrar o Barcelona. Fazendo esse gol contra. No começo, velho. Isso daí é pra acabar com a bet de todo mundo. Ó, Kim. 2x0. Lockerin tem-se. A gente vai pegar aí, por enquanto, PSG. Saia de Manesch. Fim de jogo em Lockerin. Lockerin tem-se no agregado de 7x1 no Barcelona. A gente vai pegar na final o Paris Saint-Germain. Mas o Paris Saint-Germain não vem com o Mbappé, que hoje tá na Inter de Milão. Nessa altura aqui desse save, viu? Então... Temos boas possibilidades aí pra levar esse... Essa orelhuda. Mas a gente vai com o máximo respeito aí contra... O PSG. Rapaziada, é o seguinte, ó. Próximo jogo, então, a gente finaliza no dia 24. Eu vou avançar aqui, então, até chegar aqui no contra o PSG. E aí a gente dá sequência aqui pro vídeo. Bom, pessoal. Chegamos aqui, então, na final da UEFA Champions League. Falta só esse título pra gente sentir o gostinho aí do campeonato europeu. E a gente não conseguiu ainda. O time nosso tá completo. Esse time que vai pra... Pra final. Cara, eu só vou fazer uma substituição aqui, velho. O Courtois vai jogar. Vou colocar no... O lugar do Vander Wurz. Vou pra cima do PSG, sem medo, velho. Não sei lá não perder. Tem mais a ganhar. Ó, Kim. O sul-coreano Kim abre o placar. 1x0. Conseguimos impor nosso ritmo. Conseguimos impor nossa intensidade. O PSG perdeu dois jogadores interessantes. Por lesão. Portois pegando até a sombra. Andrei Santos empata o jogo, rapaz. O carneiro só vai entrar com o Mark Cucurella. No finalzinho. Vim no tempo normal, hein? Vou tirar um pouquinho aqui o ritmo. Tava bem em campo. Vai lá. Agora sai Free Pong e entra Fabiano. Sai Frank De Jong e entra Matazo. Tem que ser sofrido. Tem que ser sofrido. Não tem jeito. Vamos pros pênaltis. Será que vai sair esse título? O Itoá pegou. Perdeu. Sai de Manes. Militão. Tem que fazer. Falhou. Perdemos os pênaltis. Rapaziada, não é possível, velho. Tá começando a ficar pessoal esse save, velho. A gente não consegue levar ao EFA Champions League, velho. Cara, é brincadeira, bicho. Dona Roma pegou até a sombra, velho. Paciência. Vamos terminar aqui pelo menos com a final da Copa da Bélgica e... Vamos ver o que eu vou fazer nesse elenco aqui pra... Minha meta agora aqui é ser campeão da UEFA Champions League na próxima temporada. Difícil. Missão. O time que saiu da terceira divisão da Bélgica. Coloquei uma restrição de... De venda de jogador, né? Eu não posso vender com uma internacionalização. Usar essas macetes assim pra deixar o clube mais rico. Então isso também deu uma dificultada legal. Apesar de ter feito uma boa gestão, até pra trazer jogadores, tá sendo um pouco mais difícil. Porque a gente não consegue atingir um patamar... Interessante aí de... Reputação. Mas tá muito massa jogar esse save. Eu vou fazer as contratações pontuais aqui pra próxima temporada finalizar ele. Vamos ver qual vai ser o nosso próximo desafio aí. Vai ser ainda nessa data base. Ou se já vai ser na próxima data base. Bora pra final então da Copa da Bélgica. O mínimo que a gente pode dar pro torcedor é dominar. A Bélgica, né? Vai entrar. Pédio. Fuling Pong. Cara, jogou muita bola o Fuling Pong. Chegou... Magou quase 20 gols. Tô muito bem servido de lateral na próxima temporada. É aquele bruxo agora apertando. Deu ai de 1x0. Mais um aí pra gente tranquilo, vai. Sem surpresa. O Tcharenf finalizamos. Beleza. Pelo menos esses dois campeonatos aí a gente... Levou. Cara, que dó. Nesse jogo, viu? Que dó. Bom, vamos lá. Números finais da tática. A gente tá aí com 408 disputados. 320 ganhos. 53 empatados. 35 perdidos. Seguimos aí abaixo. Os 10%. Que é o que eu gosto. Gols marcados. 1.011. E gols sofridos. 280. A gente já tá aí. Cada 1,7. 1,6 jogos. A gente sofre um gol. Bom, rapaziada. Eu consegui fazer uma boa gestão nessa última temporada. Vendi bem alguns bons jogadores. E tô com um fundo de transferência interessante pra próxima temporada, tá? De transferência tá vindo esse meia central. Um zagueiro e lateral esquerdo interessante. E indo embora esse cidadão aqui que tá me dando problema de grupo gigantesco. Gigantesco. Quem me chamou a atenção, né? Vamos lá. Saad Manesh, pô, 36 gols, cara. Ele foi muito bem. A gente tá falando de um iraniano que não tem atributos interessantes de atacante. Técnica 12. Tá terminando a temporada com 8.4 ainda de classificação média. Jogou muita bola. Mais gols no campeonato do Saad Manesh. Um a menos que o Lukaku. Mais gols nessa temporada foi dele. E o Thor Carneiro empatou aí. 21 assistências, cara. Esse lateral esquerdo angolano começa no Petróleos Luanda. Eu acho aí que é isso. Cara, surpreso com... Ele pode ser... Ele pode ser... Randal, mas... Cara, jogou muita bola, velho. Tô surpreso. Tá caindo já de atributo. Tinha cinco anos, mas... Jogou muita bola. E pior disciplina, Kaique. 15 cartões amarelos. Brasileiro, não tem jeito, né, velho. Spring Pong me chamou a atenção também. Quase terminou aí o ponto à direita aí com... Double Double, né? E o Frank De Jong, velho. Que deu aí 17 assistências. 8.15 de classificação média. Jogou muita bola. Chegou aí sem contrato pro elenco. Vai ficar na próxima temporada também. E o sul-careano Kim começa sem contrato. 32 gols. 12 assistências. 14 homens vezes o homem do jogo. Jogou muita bola. O cartilheiro aqui foi o Saad Manesh. Acompanhola do Kim, ó. Minha dupla de ataque metendo muitos gols. E aqui... O Nelson Wilper. O Raper. O artilheiro. Nunca tive nenhum artilheiro aqui na Champions League. Então, próxima temporada aí. Vamos ver o que eu vou arrumar pra... Pra continuar a equipe competitiva, tá bom? Rapaziada. Finalizamos aqui, então, mais um vídeo. Mais uma saga. A gente tá com o objetivo principal aqui agora de ser campeão da Champions League. E a gente encerra. Parte pra um próximo desafio, beleza? Tamo junto. Semi nunca morre. Forte abraço.